Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste domingo reflete sobre o sentido da história da salvação e nos diz que a meta final para onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra da felicidade plena da vida definitiva. Este quadro, que deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam em cada dia da nossa caminhada neste mundo, faz nascer em nós a esperança. E da esperança brota a coragem para enfrentar a diversidade e para lutar pelo advento do reino. O Evangelho oferece-nos uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até a segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos, encaminhada na história, é comprometer-se na transformação do mundo, de forma a que a velha realidade desapareça e nasça o reino. Esse caminho será percorrido no meio de dificuldades e perseguições, mas os discípulos terão sempre a ajuda e a força de Deus. O fim do mundo, esta é a questão colocada no Evangelho deste domingo. Não podemos descobrir no nosso tempo todos estes sinais do fim do mundo, tal como Jesus nos dá? Se levantará povo e reino contra reino, diz Jesus. Haverá grandes terremotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. Diríamos hoje, epidemias de todo tipo. Teremotos, como já vimos nestes dias lá nas Filipinas ou em outros lugares do mundo. Muitas coisas podem servir para manipular o medo e a angústia de muitas pessoas. Para mais, há toda uma pregação por parte das seitas que levam ao espanto, amedrontar. Mesmo no cristianismo, nós vemos surgir, aqui e acolá, aparições de várias espécies. O regresso do religioso toma, muitas vezes, a forma de uma procura de sinais milagrosos, de predições sobre tudo e sobre nada. Há mais magos, adivinhos, cartomantes, astrólogos e gurus de toda espécie do que anunciadores de boas notícias. E, para tranquilizar a consciência, até, às vezes, nos apoiamos nas palavras de Jesus. Mas Jesus nos adverte, tem de cuidado, não vos deixes enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão, sou eu e ainda o tempo está próximo, não os cigais de Jesus. No evangelista Mateus, temos até muito mais. Jesus diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas que produzirão grandes sinais e prodígios, a ponto de abusar mesmo os eleitos. São Paulo nos diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, nós também hoje somos convidados a resistir a estas tentações. O nosso futuro não está escrito nem nos astros, nem nas cartas, nem na marca do café, nem nas linhas da mão. Não, o nosso futuro está em Jesus. Queremos sinais? Só temos um. A morte e a ressurreição de Jesus que nos são dadas em cada Eucaristia e que são na prova última e definitiva do amor de Deus por nós. É verdade que este sinal só se pode reconhecer na fé e o próprio Jesus nos questionou. O Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé sobre a terra? Desde então, a nossa primeira preocupação deve ser vivificar a nossa fé. Reencontrar uma intimidade com Jesus. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, não teremos mais medo. O que parece aqui fundamental não é o discurso sobre o fim do mundo, mas sim o discurso sobre o percurso que nós devemos percorrer até chegarmos à plenitude da história humana. Trata-se de uma caminhada que não nos leva ao aniquilamento, à destruição absoluta, ao fracasso total, mas à vida nova, à vida plena. Por isso, deve ser uma caminhada que devemos percorrer de cabeça levantada, cheios de alegria e esperança. É, sem dúvida, uma caminhada eivada de dificuldades, de lutas, onde o bem e o mal se confrontarão sem cessar. Mas é um percurso onde o mundo novo irá surgindo. Embora com avanços e recus e onde a semente do reino irá germinando, aos crentes se pede que reconheçam os sinais do reino, que se alegrem porque o reino está presente e que se esforcem todos os dias por tornar possível essa nova realidade. A nossa vida não pode ser um ficar de braços cruzados a olhar para o céu, mas um compromisso sério ao empenho, de forma que possa florescer um mundo novo da justiça, do amor e da paz. Quais são os sinais de esperança que eu contemplo e que me fazem acreditar na chegada iminente do reino? O que posso fazer no dia a dia para apressar a chegada do reino? Nessa caminhada, os que acreditam sabem que não estão sós, mas que Deus vai com eles. É essa presença constante e amorosa de Deus que lhes permitirá enfrentar as forças da morte, apostadas em evitar que o mundo novo apareça. É essa força de Deus que permitirá aos discípulos vencer o desânimo, a diversidade, o medo. Alguns sinais de desagregação do mundo velho que todos os dias contemplamos não devem nos assustar. Eles são apenas sinais de que estamos nascendo para algo novo e melhor. O perder certas referências pode assustar-nos e confundir os nossos esquemas e as nossas certezas. Mas todos sabemos que é impossível construir algo mais bonito sem a destruição do que é velho e caduco. Os homens têm sempre necessidade de se apoiar naquilo que é sólido. Compreendemos então o olhar admirado dos discípulos contemplando o Templo de Jerusalém. É então que Jesus escolhe o momento para lhes anunciar que tudo o que é terrestre é efêmero e que virá um dia em que tudo desmoronará para deixar chegar o reino que será o eterno e nunca conhecerá a destruição. Mas ao mesmo tempo, Jesus assegura-lhes virá o momento em que eles deverão testemunhar no meio das perseguições por causa do meu nome. E para este testemunho será dada a eles a linguagem e a sabedoria a qual todos os adversários não poderão não pôr resistências nem contradições. E depois, aquele que está vivo e que aparecerá no fim dos tempos como grande vencedor sobre as forças do mal manterá vivos para sempre aqueles que souberem perseverar. Esta é a promessa de Jesus aos seus discípulos. E Jesus mantém sempre as suas promessas. Meus queridos irmãos, estamos terminando mais um ano do ciclo litúrgico com a solenidade de Cristo Rei no próximo domingo. Durante a semana, nós podemos meditar sobre o crescimento da nossa fé a partir do encontro cotidiano com a Palavra de Deus, a partir do encontro dominical com a Eucaristia. Este encontro nos transformou, nos fez crescer ou ficamos na mesma, passivos e estagnados. que Deus abra o nosso coração para percebemos a chegada do Senhor entre nós e que possamos viver a nossa fé confiando no Seu amor e não levados pelo medo. E Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.